Quem tem dificuldade de trabalhar com ciclo de Carnot para refrigeração? Neste vídeo nós vamos tirar as dúvidas e mostrar como realizar os cálculos para esse ciclo. Roda a vinheta! Olá, seja bem-vindo ao canal. Olá, eu sou o professor Alexandre Neves e neste vídeo nós vamos tratar sobre o ciclo de Carnot de refrigeração. Nós temos a condição que existe uma fonte quente e uma fonte fria, onde o calor que vem da fonte fria, ele atua sobre a máquina térmica e rejeita para a fonte quente. Para isso acontecer, ele vai precisar ter um trabalho realizado pela vizinhança. Então, com isso, nós podemos observar que só com as temperaturas da fonte quente e temperaturas da fonte fria, nós conseguimos resolver um problema do ciclo de refrigeração. Os elementos que compõem o ciclo de refrigeração de Carnot é um evaporador, que trabalha com uma mudança de fase, um condensador, que também trabalha com uma mudança de fase. O elemento para a realização do trabalho seria o compressor e aqui nós temos a turbina. Lembrando que nos ciclos reais, a turbina, ela não entra nesse tipo de ciclo, porque nós estamos trabalhando com um ciclo de Carnot de refrigeração, que seria considerado um ciclo ideal. A turbina vai ser substituída por um outro elemento que nós vamos estudar na próxima aula. Então, com isso, nós podemos construir um diagrama temperatura e entropia, admitindo ali os pontos que estão no sistema. Então, temperatura T1, que seria a temperatura na fonte fria, observa que é uma mistura de líquido com vapor. Em 2, nós temos uma condição de vapor saturado atuando com a temperatura da fonte quente. Em 3, nós temos líquido saturado na saída do condensador. Em 4, nós temos uma mistura de líquido e vapor na saída da turbina. Com esse ciclo, então, nós podemos identificar as condições de isoentropia, que seria entre 3 e 4, eles possuem a mesma entropia, e entre 2 e 1 também possuem a mesma entropia. Salientando mais uma vez que basta as temperaturas da fonte quente e fonte fria no ciclo de Carnot de refrigeração, nós conseguimos determinar todos os outros elementos. Nós podemos fazer um exercício de aplicação, onde nós vamos usar o fluido R134A. A temperatura no condensador vai ser de 55 graus, a temperatura no evaporador vai ser de 5 graus, com uma vazão de 300 kg por hora. E aí, nós temos que calcular a capacidade de refrigeração, a potência no ciclo e o coeficiente de desempenho e eficiência. Lembrando que a capacidade de refrigeração está associada ao evaporador e a potência do ciclo está associada ao compressor. Partindo da ideia do que nós temos aqui com relação aos elementos e a construção do diagrama TS, nós podemos verificar já na condição estabelecida da isoentropia entre os pontos 1 e 2 e 3 e 4. Então, a primeira coisa a fazer é um diagrama com os pontos demarcados de acordo com o que você colocou no ciclo, e a partir daí saber exatamente quais elementos que você vai precisar para poder realizar o cálculo. Com o diagrama já pronto e as condições já estabelecidas entre os pontos, você pode construir a tabela observando o seguinte, 1 e 2 isoentrópico, então SV, que seria vapor saturado do ponto 2, vai ser igual à própria entropia no ponto 1. No caso de 3, nós temos um SL do ponto 3, que vai ser a própria entropia no ponto 4, então eu posso falar que S3 também vai ser igual a S4. Então, aqui no ponto 1 seria a temperatura de 5 graus, nós conhecemos S1 igual a S2. No ponto 2, nós temos uma temperatura de 55 graus, sabemos que o título vale 1, a entalpia que será utilizada vai ser a entalpia do vapor, e SV é igual a S2. No ponto 3, temperatura de 55 graus também, porém o título é 0, uma condição de entalpia totalmente líquida, e no caso SL igual a S3. No ponto 4, nós temos a temperatura de 5 graus e S4 igual a S3. Com todos esses elementos aí, vamos na tabela em função da temperatura, para os valores colocados no problema, 5 graus fonte fria, onde nós vamos buscar entalpia do líquido, entalpia do vapor, entropia do líquido, entropia do vapor. 55 graus, entalpia do líquido, entalpia do vapor, entropia do líquido, entropia do vapor. E as pressões, a pressão a 5 graus, a pressão de saturação para esse elemento vai ser de 350,9 kPa, e de 55 graus vai ser de 1491,6 kPa. Esses valores são os valores que nós vamos utilizar para poder realizar os cálculos. Já pegando os valores da tabela para vapor e para líquido, eu já consigo preencher a parte da entalpia. E também os valores de pressão, para o ponto 1, que é igual ao ponto 4, e para o ponto 2, que é igual ao ponto 3. Além disso, eu tenho as entropias, né? S1 igual a S2, vai ser a própria entropia do vapor do ponto 2. SL igual a S3, que vai ser a própria entropia do ponto 4. Daí, você consegue construir a tabela, com os valores retirados da tabela termodinâmica, que são os valores em função da temperatura, você consegue determinar o quê? Consegue determinar os títulos, por quê? Você conhece os processos sérvios entrópicos. Substituindo ali para o ponto 1, encontrando o título é X1, que vai ser S menos SL, Sv menos SL. Então ele vai sair de que condição? 1.7066, seria a condição dessa entropia vindo para o ponto 1, menos 1.0243, seria o valor da entropia a 5 graus. 1.7239, o valor da entropia do vapor, menos 1.0243, que vai resultar em 1.9753. Observa que ele está em uma condição de mistura de líquido e vapor ainda. Ele não está totalmente com vapor. Para o ponto 4, procedendo da mesma forma, S menos SL e Sv menos SL, nós vamos encontrar o quê? 1.2619, que seria a entropia do valor que está lá no ponto 3, que seria esse elemento aqui. Como é igual ao ponto 4, eu vou usar 1.0243, que seria a entropia referente a 5 graus, e 1.7239, que seria a entropia do vapor também a 5 graus. Com isso, nós encontramos um título de 0.3396. Trazendo esses valores aqui para a tabela, para poder preencher, 0.9753, o título no ponto 1, 0.3396, o título no ponto 2. Então, com esses valores agora, a gente já consegue calcular o quê? Consegue calcular a entropia, tanto para o ponto 1, quanto para o ponto 2. Então, a entropia vai ser o HL1 menos X, mais HV vezes X. Então, substituindo os valores ali, para a entropia do ponto 1, que seria esse ponto aqui, vai dar 396.5141. No caso do ponto 4, a mesma coisa. O procedimento será o mesmo, onde nós vamos substituir os valores que nós temos aqui para 5 graus, e o valor do título que nós calculamos, que seria 0.3396. Essa entropia vai ser igual a 272.826 kJ por kg. Depois de calculadas as entropias, nós podemos fazer o cálculo para os elementos dentro do sistema, dentro do ciclo. Então, separando aqui o elemento, o calor e o trabalho. Então, o compressor, ele não vai ter calor, mas ele vai realizar o trabalho. O trabalho vai ser realizado sobre ele, né? Condensador, nós temos aqui calor, porém, nós não temos trabalho realizado. Na turbina, nós não vamos ter troca de calor, por ser isoentrópico e adiabático, e tem um pequeno valor de trabalho aqui, que seria a saída menos a entrada. No evaporador, nós temos a quantidade de calor, seria a parte da fonte fria, porém, não realiza trabalho. Somando os dois, tanto a parte de calor quanto a parte de trabalho, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar que eles são iguais, e precisa ocorrer isso daí mesmo. São de equilíbrio no sistema. Então, com o que já foi calculado e as tabelas que nós geramos, nós podemos calcular agora a potência do ciclo, podemos calcular a sua eficiência, e podemos calcular também a condição não evaporador. Então, o trabalho líquido, que seria a potência, ela vai ser a vazão em massa vezes o trabalho líquido do sistema. Vazão em massa, 300 kg por hora, transformando isso daqui para kg por segundo, vai ficar com 0.083 vezes 22.2419. Então, a potência no nosso sistema aí vai ser de 1,8461 kW. No caso do evaporador, a gente vai usar a mesma ideia, trabalhando com os valores que constam lá no evaporador. 0.083 seria a vazão, que nós temos no calor do evaporador seria 123.6881, que vai representar o quê? A capacidade de refrigeração seria de 10.267 kW. E o coeficiente de desempenho, ou a eficiência do sistema, vai ser calculado pelo COP. Como que eu pego o valor do calor no evaporador, com a potência líquida do sistema. Então, 10.267 dividido por 1.8461, nós vamos chegar em 5.56, que seria a eficiência desse sistema. Espero que vocês tenham entendido essa sequência de resolução. Nos próximos vídeos, nós vamos trabalhar com a sequência do outro ciclo, não sendo mais um ciclo de Carnot. E, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações, e até o próximo vídeo.